Estamos de volta com o Bande Cidade para falar sobre violência no trânsito. O Brasil é o quarto país com mais mortes na América. 95% por imprudência dos motoristas. Aqui na região, em São José dos Campos, 25% são por atropelamentos. E para conscientizar a população sobre os perigos, a cidade realiza durante a Semana Nacional de Trânsito ações de orientação. A imagem de Robson sorrindo permanece estampada na lembrança da família e amigos. O menino sempre alegre. Quem conhece ele, conheceu ele mesmo, que seja um pouquinho, não tem o que falar. Um menino na realidade que se preocupava com o próximo. Robson morreu atropelado em São José dos Campos no dia 28 de junho, dois dias antes de completar 20 anos. ia de bicicleta para a igreja pela rodovia SP-62, que liga São José à Caçapava, quando foi atingido por um carro. O jovem morreu no local. Uma bicicleta não deixa o acidente ser esquecido. Dois carros, né? Era esse e outro carro, né? Eles estavam fazendo racha e daí perdeu... O segundo menino falou lá para os vizinhos dele, né? O piloto e o outro, disse que perderam a direção, né? Que estava muito rápido e não teve controle do carro. A pessoa pega um carro, sai em alta velocidade na estrada, é a mesma coisa que você tem uma arma na mão, né? De acordo com o inquérito policial, o motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Entre janeiro e agosto deste ano, foram 51 mortes por acidente de trânsito em São José dos Campos. Destes casos, em torno de 25% foram por atropelamentos. Segundo os dados do InfoSiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. Por isso, a Prefeitura, durante a Semana Nacional de Trânsito, quer conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre os perigos dos acidentes. Os motoristas têm que ter atenção, mas o pedestre também tem que fazer o papel dele, né? Motociclistas, a mesma coisa. Ciclista, quando não tiver ciclovia, tenta andar de maneira adequada, mantendo distância segura. Então, todos esses fatos acabam propiciando, né, uma segurança maior dentro do sistema viário. A SP-62 é muito movimentada, mas a velocidade máxima permitida no trecho do acidente que matou o Robson é de 40 km por hora. A ultrapassagem no local é proibida. Mesmo assim, muitos desobedecem a lei. Este outro veículo comete a mesma irregularidade próximo à curva. Imprudências que deixam pedestres e ciclistas com medo. Os carros vêm em alta velocidade e a gente fica com medo mesmo. É no caminho. Se tivesse outro caminho, a gente não passaria por aqui. Falta fiscalização, não é mesmo? No próximo bloco, vamos mostrar uma oficina artesanal sobre decoração de imagens sacras em Taubaté. Bem bacana. A gente volta em instantes. 1h12. 1h12.